Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje a review vai ser do Transformers Generation Select Tiger Track. Aqui nós temos ele no seu molde do veículo. Hoje está fazendo três anos que eu trouxe para vocês a review desse molde, que é o que eu trouxe para vocês o Red Alert e hoje um dia comemorativo, três anos de canal. Eu vou trazer essa figura aqui para vocês, que é um repaint daquele molde também. Então a gente vai poder dar uma olhada e relembrar mais ou menos como é essa figura aqui, ok? Então agora dá uma olhada aqui nos detalhes. Ele é um carrinho amarelo. A origem do personagem é basicamente que na versão original de Transformers G1, que era Diaclone, o Sideswipe era amarelo e o Sunstreaker era vermelho. Então, na hora do lançamento do desenho, inverteram as cores de cada um e lançaram eles como a gente conhece hoje, que é o Sideswipe vermelho e o Sunstreaker amarelo. Só que, como não podiam perder a chance do repaint, lançaram eles nas cores originais como se fossem outros personagens e o amarelo, o Sideswipe amarelo é o Tiger Tracks, ok? E eu não me lembro como é o nome do Sunstreaker vermelho. Ele tem um nome certinho, mas eu não me lembro agora. Vamos olhar aqui nos detalhes. Ele é só um carro amarelo, uma versão amarela do molde, basicamente. Ele tem uma finalização de pintura meio fosca, ele é um pouco áspero aqui, você mexendo nele, dá para sentir um pouco de aspereza aqui na pintura. Aqui em cima é só uma peça totalmente translúcia, que mostra inclusive umas partes do robô aqui por baixo. E por baixo é aquela coisa que a gente já está acostumado a ver, não tem muita diferença. De acessórios, ele vem com a mesma arma que vem com o Red Alert, que é essa aqui, essa pistola que pode ser encaixada aqui. Ele também vem com a arma que vem com o Sideswipe, que você pode encaixar bem aqui nesse espaço do Red Alert e dá para ele carregar as duas aqui sem problema nenhum. Para vocês terem uma comparação aqui com o molde que eu trouxe para vocês três anos atrás, ainda tem ele aqui. Está aqui ele com o Red Alert, para vocês terem uma noção aqui de decoração entre eles. Não tem muita diferença, só é a cor, a diferença deles é a cor, mas assim, e eu acho que a cabeça também. Mas assim, esse molde continua sendo um dos melhores moldes que a gente teve nessa nova época de Transformers aí, e ele é um dos mais divertidos assim, de maneira disparada. Então é basicamente isso para o modo veículos, vamos para o modo robô. A gente pega, a transformação dele é exatamente a mesma, que eu já mostrei para vocês três anos atrás, só que com uma iluminação bem ruim. A gente começa vindo nessas plaquinhas aqui na lateral do carro e abrindo, abri-las aqui desse jeito. Essa partezinha preta aqui embaixo do capó a gente puxa para fora. Aqui agora a gente vai puxar o braço dele assim para fora desse jeito e vai tirar ele do caminho aqui, porque a gente vai usar, vai precisar desse espaço depois para outra coisa. Ok? Agora a gente vai continuar aqui nessa plaquinha preta, a gente abre ela toda, abre ela toda. Feito isso, a gente vai girar o joelho dele todo aqui para baixo, para liberar as pernas do robô. Depois de feito isso, os pés dele vão estar aqui na posição certa, só para a gente puxar e alinhar aqui embaixo e fechar aqui as plaquinhas para formar as canelas do robô. Feito isso, rotaciona todo o tronco dele desse jeito. Fecha aqui as plaquinhas que a gente abriu no começo da transformação. Vou até subir um pouco a câmera para ficar melhor que vocês verem. Agora aqui a gente já pode puxar a mão dele para fora, abaixar o braço e botar na posição. Repete aqui a mesma coisa. E agora para finalizar, pega toda a frente do carro e abaixa ela aqui para formar o peitoral e o tronco do robô. Então, aqui nós temos o Tiger Track no seu modo robô, vou dar uma geral nele aqui só para ele ficar mais apresentável. Então, voltamos já para os detalhes. Aqui nós temos ele no seu modo robô, vou dar uma olhada nos detalhes dele aqui nesse modo. E ele é basicamente o Sideswipe amarelo, como eu já havia dito para vocês. Só que ele tem até que uma alternância bem bacana entre branco, preto e amarelo aqui para dar uma quebrada na decoração ao longo do corpo dele. Aqui nas costas, transformação bem limpa, como a gente já está acostumado a ver. Ele não tem muita coisa pendurada nele assim, praticamente nada pendurado. E como eu falei para vocês, a única diferença dele para o molde do Red Alert é justamente a cabeça. Vou trazer aqui o Red Alert de novo só para uma comparação em relação à cabeça. Dá para ver que o molde da cabeça é diferente. Tem uma leve diferenciação aqui nos chifres da cabeça do modo robô entre eles. Mas, de resto, é exatamente aqui a mesma figura. Então, você pode ficar tranquilo. Para uma comparação ligeira, eu vou botar ele aqui do lado de outra versão do molde. Mas, dessa vez, a versão que é a terrestre. Eu vou botar aquele do lado do Clamp Down Legacy, que é um repaint justamente do molde terrestre. Para vocês conseguirem ver assim a diferenciação entre o molde que surgiu na linha Kindle e o molde que surgiu na linha C. E dá para vocês verem aqui que, basicamente, a diferença é que esse aqui é um pouquinho mais quadrado do que esse. Porque tem umas diferenciações aqui no modo veículo. Mas, de resto, é exatamente a mesma coisa. Para os acessórios dele, a gente vai aqui pegar as duas armas dele para colocar ela de acordo com o que elas têm que ser colocadas. Essa arminha aqui, o correto é ela ir na mão. Mas, logicamente, você pode encaixar em qualquer um dos pontos aqui ao redor do corpo dele que tem o encaixe. E essa aqui, todo mundo sabe, é a arma característica do Sideswipe. Que ela vai aqui ao lado da cabeça, como se fosse um lançador de foguetes para ele. Bem legal. Bem interessante. Agora, aqui, uma comparação com, dessa vez, um robô na linha Kingdom. Mais um Repent também, que é o Road Ranger. Para vocês terem uma noção dele com o molde do Ruffer. Ok? Então, seguindo aqui, a gente pode ir para as articulações dele. Eu vou tirar aqui as armas dele só para a gente fazer com mais liberdade. Um ball joint na cabeça, bastante movimentação para cima e para baixo. Também tem a rotação. A ball joint dele aqui é levemente diferenciada. Porque, em vez da ball joint estar dentro da cabeça, ela sai da cabeça e entra aqui no corpo. Então, ele tem um pouco mais de mobilidade, assim, de pescoço. Rotação do braço total. Abertura do braço total. Rotação aqui, logo abaixo do ombro. 90 graus de cotovelo. Não tem rotação do punho, mas o punho rentra, caso você precise. Rotação do quadril. Perna vai para frente até aqui. Para trás até aqui. Abertura levemente mais de 90 graus. Rotação logo aqui na coxa. E 90 graus de joelho unido a um quase 90 graus de tornozelo aqui para ele usar como você preferir. Como eu já falei para vocês, essa figura ficou, foi uma das que iniciou esse molde. Foi um dos que iniciou a linha Seed. Ele já trouxe, assim, as novidades que a gente ia ver a partir daquela linha. Tanto que foi um dos moldes mais usados em figuras diferentes aqui. Eu contei pelo menos 9 usos dele aqui. Tanto em repaints, quanto em edições especiais, esse tipo de coisa. Então, opções dele você não vai ficar sem, ok? Então, essa foi a review do Transformers F-Rise Generation Select Tiger Tracks. É uma figura bem legal. Esse molde já é bacana. Não preciso dizer muito para vocês, além do que eu já falei antes. Que é um molde bacana. Ele é uma figura, assim, que veio começar a mostrar para a gente que as figuras podem ser tanto muito fiéis a G1, enquanto muito bem articuladas, com transformações muito divertidas. Ele é, basicamente, um dos carro-chefe dessa premissa aí na linha Seed. Esse molde aqui, pelo menos. E não tem muito mais que adicionar ele. Só que ele é uma figura bem legal. Recomendo vocês a ter pelo menos um desse molde aí. Eu garanto que vocês não vão se arrepender, belezinha? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam da figura e do vídeo. Deixem seu gostei. Valeu. Até a próxima. Falou! E aí